Queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Roberto e olha só, gente, acabou o Dragon Ball Super! E aí você teve a grande conclusão, viu que o Jiren matou o Goku e aí o Universo 7 acabou, não é mesmo? Eu sei que você sabe muito bem do que eu tô falando. Então, cara, o que acontece? Existe aqui um negócio bem curioso em relação a tudo isso, porque tem uma relação muito forte entre Sonic e Dragon Ball. Isso aí já é verídico, os próprios desenvolvedores confirmaram isso, porque se você for olhar bem, o próprio Sonic, ele coleta 7 esmeraldas do caos, que também existem em Dragon Ball 7 esferas do dragão. E aí o que acontece? Quando você pega 7 esferas do dragão, você ganha o desejo, no Sonic ele se transforma em Super Sonic, ou seja, ele fica aí com uma aparência bastante peculiar, né? Então você sabe muito bem que existe uma semelhança entre coisas inspiradas de um e outro. E isso não é fato, até mesmo para os personagens, enredo e tudo por aí vai. Só que aí o que acontece? Sonic Ballier, ele foi o último jogo hypado demais aí do Sonic 2D, e a galera, cara, ficou criando muito mod, mas muito mod mesmo. E aí o que tem nesse mod aqui? A gente tem, na verdade, o Instinto Superior Completo do Goku adaptado pro Sonic, ou seja, eles meio que criaram uma nova transformação no lugar do Super Sonic, que é essa do Instinto Superior. Então vamos conhecer aqui, dentro aqui do Sonic Mania, vou colocar aqui logo pra começar o jogo aqui, cara, porque esse mod tá bastante interessante. Não, sério, é muito maneiro. Vamos lá, cadê, cadê, cadê? Vamos lá, cara, olha só. Isso aqui, o mod já começa aqui pela aparência, essa arte aqui, tem um trabalho muito legal em adaptação com o estilo de arte no jogo. Ai meu Deus do céu, Groenheelzone. Vamos lá. Cara, eu vou correr aqui, só pra você ter uma noção. Eu tenho que pegar o águas, ai, o cinquenta anéis aqui pra poder me transformar. E, cara, tudo anterior, olha só, se liga aí no tema que tá na invencibilidade, cara. Aqui tem um trabalho não muito de alterar as fases, mas sim alterar basicamente a trilha do jogo também. Agora sim, deixa acabar aqui, cara, a invencibilidade que eu vou conseguir me transformar. Vamos lá, vamos lá, corre Sonic, corre. Beleza, acabou, acabou. Então vamos lá, se liga, transformação. Isso. Moleque, a animação toda refeita, e olha aí, cara, como que o Sonic corre. Você pode ver, cara, que tudo foi inspirado no Dragon Ball Super aqui. Ai meu Deus, tem que tomar cuidado aqui, senão eu vou acabar morrendo. E o pior é que o jogo fica ridiculamente fácil, né, cara, quando a gente transforma aqui em Super, no caso aqui, em Instinto Superior. Então deixa eu sair correndo aqui, olha só como a gente vai matar o primeiro chefe, cara. Olha só. São três hits em cada um. Meu Deus, Tails. Enfim, morreu. Acabou, acabou, acabou. Aí, acabou, cara. Acabou, não tem sofrimento. O jogo, ele fica ridiculamente fácil. Ai, 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 eu gostaria que esse mod aqui atualizasse. Só pra ter, por exemplo, os outros personagens com esse estilo gráfico aqui. Porque o Sonic, ele tá com o visual do Sonic moderno, né. Então você vê que também tem um trabalho de arte e tal, bem adaptado. Esse pulo aqui é uma animação bem parecida com a que a gente já tem lá no Sonic Forces. Apesar de que eu não joguei Sonic Forces até hoje, meu Deus. Só pro celular. Então, vamos lá. Cara, deixa eu correr aqui pra poder terminar. Tem uma outra música, tem outra música tema aqui. Quando você pega uma vida, termina a fase, vocês já ouviram. E também outra pra quando eu pego o sapato pra sair correndo. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Corre. É engraçado, cara. Sonic Moderno não corre com os pés feito bolinha. Ele corre literalmente com os pés. Ah, consegui, moleque. Olha ele aí. Cara, agora eu vou terminar isso aqui fácil, fácil. Eita, o Sonic sai quebrando tudo mesmo? Mas eu não lembrava que o Super Sonic saia quebrando as paredes assim que só o Knuckles podia quebrar. Interessante, mas eu não sabia. Eu basicamente só ativei o Super Sonic pra poder gravar esse vídeo aqui, cara. Porque literalmente, eu não tinha... Eu tinha zerado esse jogo aqui em live e eu acabei não jogando mais. Mas com os novos updates eu vou poder jogar com uma galera. E eu quero gravar gameplay com outros youtubers em modo verso. Porque agora vai dar pra quatro pessoas. Coisa que eu gostaria que tivesse desde o início. Enfim. Cadê esse óbvio? Vamos lá, cara. Cara, o jogo fica ridiculamente fácil, cara, com o Super Sonic. Você tem um puta trabalho pra pegar o poder do Super Sonic e acaba... Ah, e acaba matando ele com maior facilidade. É... Acaba zerando com maior facilidade aqui. Aqui. Cara, esse chefe não teve dificuldade nenhuma. Mateus, abre a cápsula aí. Ah! Isso, pronto. Pronto, acabou. Olha aí, cara, como é simples e fácil. Ai, meu Deus do céu. Meu jogo travou! Opa! Volta ao normal. Isso aí. Cara, tá tudo maneiro, tudo bonito. Vai... Eu não posso cortar com esse CD, mas a gente sabe o que acontece aqui. Ai, cara. Olha o Jiren ali, cara. Olha o Jiren ali, cara. Olha o Jiren ali, cara. Vocês viram o Jiren ali? Cacetada. O Jiren tava ali. Um dos chefes é o Jiren. Agora, qual? Mas peraí, cara. Volta ao Sonic Moderno. Isso. Caraca, como assim? O Jiren tá aqui? Onde? Peraí, eu vou trocar de fase. Porque eu não sabia. Eu não vi. Eu não tinha visto isso. Um dos chefes é o Jiren. Peraí. Eu vou ter que reservar o jogo pra enfrentar o Jiren. É isso mesmo? Não, né? Ah, eu acho que eu vou ter. Enfim, vamos lá. Ah, a monarquia titânica do nosso Robotnik. Caramba. Deixa eu terminar essa fase aqui correndo, cara. Literalmente. Porque eu quero enfrentar o Jiren. Eu não liberei. E a fase final do jogo. Essa fase aqui é bem desgastante. Meu Deus do céu. Cadê? Eu só preciso de 50 nés, cara. Que eu vou terminar isso aqui rapidinho. E aí? Meu Deus. Tem que tomar um cuidado aqui, cara. Que essa fase, ela é... Ela não é difícil, mas ela é densa, sabe? E você cansa de jogar ela. Porque ela é longa. Ela tá demais. Eu vi muita gente reclamando dessa fase aqui. A cara do Sonic. Meu Deus. Corre! Pronto, pronto. Transforma. 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 Isso. Acabou. Cara, o Sonic fica todo estiloso, assim. Todas as animações... Eu vou tomar um flag. Ai, meu Deus. A monetização do cervejo já era. Não vai chegar nos inscritos. Quer ver? Meu Deus. Eu quero ir embora daqui. Acaba a fase. 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 E... Vai. Corre. Jesus do céu. Vai. Isso. Agora sim. Ó a música. Ai, meu Deus. Eu tô... Não! Eu morri. Eu morri com o instinto superior. Tá louco. Isso tá errado. Tá errado. Tá errado. Cara, ferrou. Pera aí. Eu morri aqui, na verdade. Ah, que bom. Pelo menos... Caraca! Meu Deus. Eu não vou morrer de novo no mesmo lugar, né? Eu preciso do meu instinto superior. Vai, Tails. Ajuda. Tem gente que não... Eu descobri recentemente, cara, que tem gente que não gosta de jogar com o Tails seguindo, né, Kani? Que ele não joga com o Sonic no... Com o Tails seguindo, né? Eu nunca imaginei que teria gente assim, mas vamos lá. Vamos tomar cuidado aqui. Ai, cara, eu tô... Ainda na barriga do Robotnik aqui. Vai. Eu preciso de 50 anéis. Não, 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 não. Tem que tomar muito cuidado. Isso aí. Pronto, 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 pronto. Falta pouquinho, falta pouquinho. Falta pouquinho, falta pouquinho. Faltam oito Faltam cinco Cadê os cinco? Pronto Moleque, eu tenho medo de ser correndo normal Ah, a música continuou, obrigado A monetização do vídeo foi salva Ou seja, os inscritos vão receber o vídeo ainda Corre, corre, corre Cara, se o vídeo Cortar a música do Distrito Superior aqui É porque eu tomei algum strike, flag, sei lá Alguma coisa aconteceu de errado, tá? Já vou deixando isso super avisado Velho, eu só joguei uma vez essa fase aqui E nunca mais, entendeu? Eu vou rejogar ele no Play 4 Infelizmente o Play 4 não tem, né? Esses mods Adaptados pra ele Eu acho que agora que hackearam o Play 4 Talvez coloquem esses mods aí Porque a galera que fica vendo esses mods Na internet Pra tá vendo esse vídeo aqui Tipo, sentiu um pouquinho de ciúme, né? Você não poder jogar os mods Acabou Ó o chefe aqui Ah, posso acabar com ele rápido Vai morrer Acabou Vai morrer, vai morrer, vai morrer Máquina simples Acabou Acabou Ah não, tem mais uma forma Tempo tá acabando Tempo tá acabando Vai Morreu? Morreu Isso aí Aê Consegui Olha que maravilha Tá Eu tenho que terminar outra fase correndo Velho Eu tô rezerando o jogo aqui Com um instinto superior Pra poder enfrentar o Jiren e o Robotnik Ao mesmo tempo Ah, ok Ai meu Deus Essa base do Robotnik aqui O level design daqui É tenso Eu acho super tensa essa fase Eita, eita Isso Por favor Mais forças Ai Caraca Ai meu Deus Viu Começou Começou o teletransporte Eu faço a menor ideia onde eu estou Armadilha pra tudo quanto é lado Não Sobe, sobe Isso Agora sim Isso aí Aqui, aqui, aqui Sobe um pouquinho Tails, me ajuda Pronto E aí Ah não Dez anéis Só dois Só faltam dois Instinto superior Não vou morrer Não Isso Agora vai Sonic Ajuda Corre Eu tenho que ficar falando aqui Um monte de coisa aleatória Fazer muito barulho no jogo Pra poder não perder A monetização desse vídeo Porque senão os inscritos Não vão receber notificação E se não receber notificação O cara morre Ai meu Deus Vai, 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 vai Isso Engraçado Ele nem encosta no chão Cara Pronto Outro teletransporte Vamos pra cima Ah, entendi Eu tenho que passar Pela caixa Quatro áreas Pra poder descer Muito Ai meu Deus Essa música Ai meu Deus Ai Cai Peraí Aonde fui parar Eu não posso cair, né Ah, ok Ô Sonic Tá prateado Moleque Vai Ui Vai Beleza Achei a saída Falta só uma Ai É muito poder É muito poder Cara É muito poder Beleza Aqui em cima Termina Opa Sobe Ai não Cuidado Caramba Vai ficar revoltado Né cara Não Eu tinha aqui Tava tudo certo Tudo perfeito Ai isso aqui Me acontece Isso é injusto É injusto Ai meu Deus Isso não pôde Tá acontecendo Isso não poderia Estar acontecendo Vamos subir Aria maldita Me matou Caraca Velho Como é que eu consegui morrer Velho Eu tenho o poder O poder Da invencibilidade Nesse jogo Eu estou conseguindo morrer É a segunda vez Que eu morro nesse vídeo Gente Pelo amor de Deus Isso não poderia Estar acontecendo Isso não poderia Ser real Mas o que é isso 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 Ai meu Deus Achei a saída Não Não era ali Oh meu Deus Mas o que é isso Vamos lá Corre Ai velho Não Não Caraca Velho Caraca Velho Caraca Eu vou morrer Eu estou morrendo fácil Aqui gente Pelo amor de Deus Estou passando vergonha Não Não Eu vi a Neza ali Espera aí Espera aí Não Deixa eu pegar o alhão Espera aí Espera aí Espera aí Não Espera aí Não Volta Ai já era E aí Ai caraca Está difícil Eu vou conseguir Espera aí Gente Tenham fé em mim Achei a saída E agora Ah faltou um E aí Ai não era ali Opa Anéis 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 Volta Não me ajuda Ai fui para errado Enfim Eu preciso de poderes Poderes Por favor Caraca Eita Ok Ok Quase hein Ah não Cara Ok Instinto superior Não Instinto superior Caraca Isso Velho Caramba Quase Vai Sonic Vai Cara Que medo Agora o tempo vai acabar Não tem anel Ih rapaz Anéis Eu preciso de anéis Eu preciso de anéis Ok Tá indo Uh moleque Ah achei a saída Finalmente Acabou Não Acabou É aqui É aqui Finalmente Ai moleque Agora é enfrentar o Eggman aqui Nessa forma bizarra dele Que Se não puder Ficar atacando Já era Ai não posso atacar Essa forma de pokebola dele Cara É bizarra Ai Acabou Os anéis Ferrou 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 Moleque Ai Não Não Eu não tenho como fugir Essas mãos Eu preciso de um anel Ai Ai Caraca Cai Isso Gordo Para Para Eu só consigo dar um golpe Ai Cara Se eu tivesse com a transformação aqui Eu deveria ter economizado Um pouco Dessa Transformação Porque ai Eu conseguiria Atacar ele mais vezes Porque eu teria mais tempo Ai Só falta dois tentáculos agora Seu doutor Topos Ferrou Moleque Ferrou Preciso de anéis 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 Senão dá Dá ruim Ai caramba Não Essa forma Ai Isso aqui é tipo uma shuriken Ferrou Não Não Anel Anel Ah Isso Mais um Acabou Mais um Gordinho Voltou O gordinho Voltou Ai Ui Vai Boa Tails Isso Só falta um Pronto Ai Não De novo Tails Acerta ele Cara Pô Deus Tá inútil Aqui Ai Ferrou Corrida 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 Caraca Cadê Não Eu ia acertar Que eu olhei Como O jogo Também Tá injusto Acabou Isso Agora Gordinho Dunchlick Gordinho Dunchlick Vai 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 Dunchlick Caraca E fui Pro chefe Final Agora Sim É o Jiren A gente vai Enfrentar o Jiren Aqui Olha só Olha só Olha só Olha o Jiren Cadê o Jiren Cadê o Jiren Cadê o Jiren Ah não Ué Ah não É o Infinite E o Jiren Meu Deus Cara Eu estou Estou com Uma Garra E uma Mão Do Nada Ali Gente Pelo Amor De 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 Estou Muito Zoado Esse Troço Vamos Lá Opa Vai Voltou Agora vai 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 Caraca Velho Ah Tá Caraca Como Eu Vou Isso Olha o Jiren Aqui Cadê o Jiren Ai Meu Deus O Jiren É O Robotnik Aqui Cara Eu Acho Caraca Ai Caraca Velho Vai Vai Isso Aí Caraca Corre E Aqui Moleque O Jiren Nesse jogo Do Sonic É Muito Bizarro É Muito Bizarro Mas Estou Achando Uma Da Hora Cadê Caraca Caraca Cadê A Infinite Caraca Velho Eu Não Esperava O Infinite Aqui O Jiren Morreu O Jiren Não Tem Animação Ele Só Fica Parado Ali Voando Igual O Infinite Aqui Ai Eu Tô Ficando Sem Anéis Cara Vou Perder A Transformação O Legal Essa Fase É Você Pode Sair Voando Cara Com O Sonic Ai Caramba Olha O Jiren Aqui Caraca Jiren Ainda Não Morreu Hein Será Que Ele Vai Sair Explodindo Ou Criar Uma Nova Animação De Morte De Ele Opa E Anéis Ó Jiren De Novo Tá Longe De Acabar Hein Ai Caramba Isso Não Pronto Opa Ó O Jiren Apanha O Jiren Apanha Fácil Aqui Tensa Batendo Infinite Acabou Infinite Morreu Agora Agora Vamos Matar O Jiren Jiren Tu Já Era Jiren Pode Cara Mata O Jiren Acabou Acabou o torneio Sonic Açugado Vai Pro Pro Sonic Forces Agora E O negócio Acabou E Acaba a história Aí vem a animação Zinha Moleque Eu venci o Jiren No Sonic Mania Ai Ai Cara Olha só Galera De verdade Esse mod É fantástico O Sonic Não vai aparecer Aqui Na animação Final E nunca Aparece Porque Sumiram Com ele E tal Ele vai Pro outro Universo Que é o universo É o futuro Na verdade Do Do Sonic Sonic Forces Porque Realmente As duas Histórias Se conectam Enfim Galera Olha só É Ficarei por aqui Obrigado Por ter assistido Esses vídeos Até o final Compartilhe Esse vídeo Compartilhe Esse mod Porque Qualquer um Pode instalar O link Está aí na descrição É interessante Jogar assim Porque você pode Colocar Isso também Até nos outros Modos Principalmente Modos de corrida E tal Eu espero Que com a atualização Com a DLC Que a galera A SEGA Está aí Para lançar Que é o Sonic Mania Plus Eu espero Que esse Mod Esteja Funcionando Por favor SEGA Não ferre com a gente Não crie um bloqueio Para mod Porque a gente Porque a gente Curte Fazer Jogar Esses mods Loucos Que a galera Gosta De inventar Então é isso aí Galera Muito obrigado De verdade Esse vídeo Teve um grande Apoio Dos padrinhos Do Apoia-se E também E também Da comunidade Do Amino Sonic Peraí A comunidade Do Amino Que é uma comunidade Do Sonic Que é A Goragofest Beleza? Essa comunidade Também está aí Na descrição Ajuda pra caralho Aqui no canal Então se você quiser participar Tem uma galera maneira Lá pra conversar Pra zoar Pra mandar desenho Pra mandar vídeo Pra mandar um monte de coisa Uma comunidade Entendeu? Então é bem legal Estar por lá Beleza galera? Muito obrigado De verdade Valeu Fui E até o próximo vídeo